Música Bem malta, o amigo Walter, tem um olá pessoal, o amigo Walter torce-nos aqui, um carro porreiro, pouco comum, muitos de vocês após estão a vir, que viram a foto de capa e disseram que é um Colt, mas que ré de Colt é este? Não é diesel, não, é um Colt CZT 1500, gasolina, turbo, fiquem aí, façam já aí o like, subscrição, comentem já qualquer coisa, o que é que esperam deste carro, porque este carro, ó, ó, turbo, turbo, é logo outra coisa, vivo Augusto, vivo Augusto, Música 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 O que tinha também na altura para rivalizar com este era o Fiat 500, que já primava como este, é o peso, eram carros pequenos, bastante leves. O Fiesta quis primar pelo motor grande, mas sinceramente eu acho que estes pequeninos turbo têm mais genica. Eu não tenho. Está aquela alma. Está aquela alma. O que vejo quando pisas, puxa logo a frente, meu irmão. É, por acaso. Puxa logo a frente. Este é um carro pequeno, é o chamado os Hot Hatch, da altura. Isto é de que ano o teu carro? O meu é de 2005. De 2005, ou seja, este carro de 2005 foi mesmo naquela transição dos motores de muita cilindrada para fazer cavalos para os baixa cilindrada turbo. Para ficar aquele boostzinho e económicos a andar devagar. Exatamente. Este carro até é pouco. É, ele anunciado faz seis e meio. É, eu já consegui fazer cinco. Em autostrada, não é? É, exatamente. Que consumos fazes nele? Eu consigo fazer cinco nacional, mas tem que ser a tipo oi pastelar a oitentas, noventas. Autostrada, ele bebe pouco até 110 kmh, a partir daí já é triste. Acho que começou a conseguir facilmente andar nos seis litros. Sim, tranquilo, até menos. E ele tem logo um boost muito cedo mesmo. É. Tem um boost muito cedo. Do material, o que é que ele tem? Para já só tem uma dump valve. Dump valve? Exatamente. Não é normal eles fazerem assim este ronco de origem. Ainda está a freguinho. Também que hoje vou tirar o catalisador, a corrigir a downpipe, porque tem defeito. Dizem que a downpipe tira muito, muito torque ao carro. Ao carro, sim. Exatamente. Dizem que estrangula muito, tanto que há umas à venda no EVA, para melhorar muito mais o desempenho do motor. O carro sai bem. Exatamente. E mexidinho então. Não, o carro sai muito bem. Nota-se a estrutura dele é alta. É alta. É alta. Nota-se ele a querer inclinar. Exatamente. E que torna o carro um bocadito falso. Exatamente. A direção, ele é boeta precisa. Exatamente. Mas nota-se ele aqui a traseira. É. Quando tu pares, ele ainda continua ali um bocadinho. Exatamente. É uma boa essa árabe. Ele faz... Faz pico. Pico um bar. Exatamente. Baixa para 06. Exatamente. Original. Isto é assim. É. Isto é assim de fábrica. E depois vai fazer contínuo um bar. E pico. Vou pedir se calhar fazer um bar. Não, mas olha que se nota bastante o carro. O carro é um bocado falso, pá. Isto é preciso cuidado. Isto é preciso um bocado de cuidado. Isto é preciso um bocado de cuidado. Isto precisava... Isto de origem traz jantes 15 com pneu 205. Mas olha que isto precisava ou de um pneu mais largo ou de... Olha lá. O carro está muito isto. É perigoso, pá. Mais ou menos. Não, pá. É preciso. É assim. É um brinquedo. Se tu fores... Vais andando, vais-te habituando. Sim, exatamente. Mas assim, a primeira impressão, olha lá. Ele foge bastante frente. Largas o pé. Ele foge traseira. Exatamente. É fixe para brincar. Mas quem não estiver habituado... Exatamente. Diz... O que é caralho? O que é isto? O que é isto? É que foi a primeira vez que a companhia um cagasse. Eu ainda estava a esperar que o carro balançasse traseira. Minha opinião é urgentemente mandá-lo para o chão e se calhar aumentar ali um bocadinho a medida de pneu. Ele traz 205, não é? É, se não estou a erro. É 205. Este carro é 205. Sim, por se há aqui uma sapatazinha se calhar mais larga. Exatamente. Ou então tentar mudar a aderência, o tipo de piso. Sim, eu acho que as malas avés dá bastante também. Sim. Penso eu. Entenha que na altura estava entre comprar o 6L. Sim, sim, sim. O 1930. Ah, mas é diferente. É TDI. Sim. Ou queres uma coisa ou queres outra. É, eu queria uma cena diferente porque o 6L o M alta tem e sabes o que é que é com o rapper fica logo uma cena brutal. Pois. Diesel. Diesel facilmente com o chipzinho que pões ali 30, 40 cv. Com uma facilidade enorme. E eu queria assim uma cena diferente para criar um projeto diferente, tipo, que a malta falasse, ih, olha aquele Colt, aquilo anda fixe. Ainda há pouco tempo foi ele mundo a picaria e conseguiu foder um sete. É. Pronto, ia acabar. Um sete. E o gajo também devia ter ficado, ah, um Colt, aquilo não vai andar nada. Portanto, ninguém está a pensar, estes Colts normalmente associa muito aos diesel. É, os diesel é ilícito. Este Colt é a gasolina e turbo e anda. Não, o carro tem um turbo nice, meu. Carregas, ele tem sempre aqui turbo. É. 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 Em termos de potência, satisfaz bastante. Sim. Satisfaz muito, muito bem. É, o único problema que vai ter que ser protegido, mesmo a estabilidade. É, ele a estabilidade está aqui um bocado solto. É. É hábito, é questão de hábito, mas torna-se perigoso. Exatamente. Para quem não está habituado, ele torna-se perigoso. O que também origina o carro de ser assim falso era o que a gente estava a dizer, era ele também ser levezinho. Sim. Ele pesa, ele pesa mil e cinquenta quilos, mais coisa menos coisa. Exatamente. Numa estrutura, digamos assim mais alta. Se ele fosse mais largo e mais baixo, o peso até não ias notar muito. Exatamente. Ele, apesar de ser leve, a estrutura era larga e o carro era estável. Mas como ele é leve e é de estrutura alta, é o que notas muito no .GT. Sim. Já conduziste a algum .GT? Não. O .GT é tal e qual como este. O carro, como é de estrutura alta, facilmente pisas, ele tem o boost, o turbo, puxa-te logo ali à frente. Se tiveres que fazer assim, levantar o pé, é tal e qual como este. Solta logo a traseira e sentes ele a querer inclinado. Inclinado. Para quem não está habituado, pensa assim, bem, este carro é um perigo. Tu controlas ele facilmente. Se tiveres habituado, habituas-te a aquele inclinado e acabas por conseguir curvar com o carro. Não nenhuma performance fazes a melhor volta no estúdio, mas acabas por te habituar à condução do carro. Exatamente. Mas a primeira impressão que o pessoal tem quando anda assim nestes carros de estrutura mais alta, ele fica assim, epá, isto é um grande perigo. É um grande perigo. De interiores, o carrito é simples, falta-lhe aqui um bocado de apoio lombar, notas. Um bocadinho. Sim, sim. Ele devia ter um bocadinho aqui mais de aba, mas de espaço. Até é porreiro. Exato. Atrás é um bocadinho mais pequeno, é assim apertado. Qual o carrinho que é, já trazem umas baquetezinhas confortáveis. Sim, os bancos são bastante confortáveis. Só noto mesmo uma falta aqui de apoio lombar, mas eles são, epá, são confortáveis. Eu acredito mesmo que tenhas de fazer uma viagem, estou até vieste de mais longe, para vir ter comigo. O carro até se anda bem. Uma curiosidade nos interiores deste carro é que os bancos atrás são reguláveis. A inclinação, a gente pode deitar mais o banco ou andar mais direito que regula. É muito pouco comum esse extra. De resto, é o ar condicionado, direcção vestida e pouco mais. É simples e eficaz. Isto é um desportivo, malta. Isto não é um carro para ir viajar com a família. Isto é um carro para a gente ter terceira, segunda e gás. É divertido. Estás com medo ou o quê? Estás com medo ou o quê? Estás com medo ou o quê? Exatamente. Porque a gente tira o acelerador e ele foge. Controla-te muito, sem loucura, sem andar na malquice, mas mesmo na brincadeira tem aqui uma giga joga de cintura. A partir do momento que começa a ter aquele hábito ao carro, divertes-te à brava, mesmo a andar devagar, divertes-te muito com o carro. Vamos aqui puxar uma segunda. Sim, que o carro está da origem. Da origem. Segunda. Ele quando enche o peito nota-se. O carro do carro é bem bonito. Da casa amatada bem. O carro anda bem. Ele é rápido, nota-se que é um carro levezinho, qualquer mudança que metas, quinto, carregas, ele continua sempre, tem sempre força. Não é aquele molingão a partir ali da alta rotação e começa a apostar. Ele tem sempre força. Porque há muitos carros duros que tu notas aquele kick e depois parece que ou quebra ou mantém. Isto não. Está de notas que ele tem sempre força. É fixe, é fixe. É muito fixe. Malta, terceira, 3.000. Sente-se logo e ele enche o peito. Isto é uma eletrónicazinha, pinha de escape. Fica logo outra coisa. O pessoal não gosta de ouvir o corte, mas a gente gosta. A gente gosta de ouvir o corte. Bem malta, espero que tenham curtido aqui do carro do nosso amigo. O homem veio de longe para a gente ter aqui um carro diferente. Digamos raro, não há muitos. Há muito poucos carros destes. E é sempre bom ter carros destes para a malta ver. Não ser sempre os mesmos carros. Um obrigado aqui à malta que vem de longe. Já na semana passada veio um rapaz da Lourinhã, de Mafra. É fixe. O pessoal está a aderir a isto. É muito fixe. A malta da zona oeste anda em grande. Andam a querer trazer carros aqui para a gente mostrar. Malta, fiquem bem. Subscrevam, partilhem. Para a gente ter aqui sempre o canal em movimento. E já sabem. Como é que é? GÁS! GÁS! meisten! GÁS! E este tem um gás à maneira. Fiquem bem malta. Bem malta, já sabem, quem fica até ao fim, este é bom descontrol? Não. Não tem bom descontrol. Está desativado. Desativa, desativa. Malta, vamos ver se isto arranca bem parado. Vamos lá. Será que eu sei arrancado num colto? Não sei. O corte é muito louco. É, a malta é gostinho aí. É, eu pego até a malta. É bom, o canido, o canido joga-se na ilusas. Muito fixe, muito fixe, muito fixe o colto. Durbo, eu vou dar durbo. Eu, por 300 milió cautáveis. Eu vou sair. Eu, por 300 miliós. Eu am рубar. Explodion. Eu...